Música Previsões de arrecadação e despesas da União para 2019 Aplicação da lei do teto de gastos sem prejuízo ao financiamento da saúde e educação Tudo isso faz parte da lei orçamentária anual que o governo encaminha para análise e aprovação do Congresso Nacional Em entrevista coletiva, os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Conago Deram detalhes do orçamento do ano que vem Veja como foi O objetivo é a gente apresentar o orçamento para 2019 Como Esteves falou, nós vamos dividir a apresentação entre Fazenda e Planejamento Mas antes de entrar na questão dos números propriamente dito Eu gostaria de esclarecer alguns pontos que nós julgamos que são muito importantes Com relação à questão de reajuste salarial Esse tema foi objeto de várias matérias recentemente na imprensa E tem alguns comentários que nós julgamos importantes colocar aqui de maneira muito clara Em primeiro lugar, com relação ao judiciário É muito importante frisar, como já falamos em outras oportunidades Que o Poder Executivo não tem competência para definir questões de reajuste do Poder Judiciário Então o que é feito neste momento é que nós recebemos a proposta orçamentária do Poder Judiciário Isso aqui é o que está na Constituição E nós temos que encaminhar a proposta que recebemos ao Poder Legislativo Então eu repito mais uma vez, o Poder Executivo, o Presidente da República Não tem autoridade ou competência para definir ou não reajuste salarial dos outros poderes Isso é uma competência do Poder Judiciário de propor e do Poder Legislativo de aprovar ou não A nossa competência constitucional é simplesmente encaminhar o orçamento que nós recebemos O que nós precisamos sim conferir é que a proposta orçamentária dos demais poderes Respeite as regras e os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional 95 Ou seja, pelo teto de despesa Então, em nenhum momento o Poder Executivo autorizou qualquer proposta de reajuste salarial dos demais poderes Porque não é nossa competência O Presidente, sim, teve conversa sobre a conveniência de que eventuais reajustes fossem compensados por auxílio moradia Sim, isso foi um tema tratado pelo Presidente da República Uma recomendação que deverá ou não ser acatada quando da discussão dessa matéria no Poder Legislativo Então, mais uma vez, a nossa competência para receber o orçamento e encaminhar o orçamento tal como encaminhado pelos demais poderes Foi exatamente isso que nós fizemos Por outro lado, existe a questão, sim, relevante Que diz respeito ao reajuste ou não do funcionalismo do Poder Executivo E aí, o que nós decidimos E isso foi, evidentemente, objeto de inúmeras conversas ao longo deste período Porque tínhamos que tomar uma decisão com relação ao envio ou não de uma medida provisória Tratando do reajuste do servidor civil Vocês todos lembram que no ano passado nós mandamos uma medida provisória Propondo o adiamento do reajuste Estava previsto para esse ano Essa medida provisória foi objeto de uma liminar E não foi aprovada, ela caducou Então, a decisão tomada pelo Presidente da República nesse ano Foi que o orçamento que nós vamos apresentar aqui Ele não contempla este efeito da postergação do reajuste Então, o orçamento foi elaborado como se este reajuste tivesse sido autorizado nos termos da legislação em vigor No entanto, por determinação do Presidente da República O Ministro do Planejamento, nesta data, já encaminhou uma medida provisória Que será publicada na segunda-feira Propondo, mais uma vez, o adiamento do reajuste do servidor civil Então, havia o reajuste previsto para o início desse ano Outros reajustes estavam previstos para agosto do ano que vem E a proposta, nesta medida provisória, será adiar o reajuste por 12 meses Por que nós fizemos desta maneira? Em primeiro lugar, é uma medida de prudência, de conservadorismo E de cautela na elaboração do Orçamento Geral da União Porque o que nós quisemos fazer foi Caso a medida provisória não seja aprovada Nós já enfrentamos a questão de preparar um orçamento Compatível com essa realidade Então, o que vai acontecer? Se tudo ocorrer como nós pretendemos Nós mandamos um orçamento que não prevê o reajuste Se a medida provisória for aprovada Ao longo da tramitação do Orçamento Geral da União O Poder Legislativo terá à disposição recursos adicionais Que não mais serão gastos com o reajuste do funcionalismo E poderão ser alocados, por exemplo, para aumento dos investimentos públicos Previstos para o próximo ano Caso isso não ocorra, ou seja, a medida provisória, por algum motivo Não seja aprovado O orçamento já está adequado a essa realidade Então, aqui existe uma postura muito clara De transparência do que nós estamos fazendo De prudência, de conservadorismo De enfrentar a questão de já mandar um orçamento Com o ajuste necessário Caso não ocorra o que nós queremos Que é o adiamento do reajuste Para que a gente possa aumentar a despesa discricionária Notadamente os investimentos Então, essa foi a determinação do Presidente da República Foi essa a estratégia que nós trabalhamos e discutimos Ao longo dessa semana Em vários momentos eu disse, quando perguntado Que essa decisão seria comunicada hoje E é exatamente isso que nós estamos fazendo O Presidente determinou O Ministro Esteves já encaminhou a proposta de medida provisória Será publicada no Diário Oficial de segunda-feira E eu queria enfatizar um tema Que eu considero da maior importância Aqui nós estamos demonstrando De maneira muito clara O compromisso do Presidente da República Do seu governo com o país Nós sabemos do custo de uma medida Do custo político de uma medida dessa natureza Sabemos também o momento em que vive o país E estamos adotando uma medida Que irá beneficiar o próximo governo Seja ele qual for Nós sabemos quem vai ganhar a eleição Mas o próximo governo Ele terá um orçamento Caso isso seja aprovado Essa medida seja aprovada Com menor rigidez Sabemos do desafio da rigidez orçamentária Hoje em dia Então o Presidente Temer está comprometido Com o ajuste fiscal E com as condições de execução Do Orçamento Geral da União no próximo ano Para que a gente mitigue as dificuldades Para o comprimento do teto de despesa E esse compromisso vai além disso Quero enfatizar que nós também encaminhamos Ao Poder Legislativo recentemente Um projeto de tributação dos fundos fechados Que não está previsto nessa receita Que nós vamos demonstrar Mas também é uma medida No nosso entendimento Correta do ponto de vista tributário Que poderá levar de maneira relevante A previsão de receita no próximo ano Contribuindo para a melhora Do resultado primário E também contribuindo Com a receita dos governos subnacionais Porque o imposto de renda É compartilhado com estados e municípios Então mais uma medida Tomada pelo Presidente da República Que vai beneficiar o próximo governo Seja ele qual for E não terá nenhum benefício Nesta administração daqui até o final do ano Então são dois exemplos claros De medidas tomadas pelo Presidente da República Que implicam sim um custo político Tanto na questão tributária Como na questão do adiamento da despesa Mas que são no nosso entendimento No entendimento do Presidente da República Necessários E são medidas necessárias Para o momento que o país vive Então é muito importante Enfatizar o que foi feito Então essa foi a decisão do Presidente da República Absolutamente alinhada Com tudo que nós estamos falando Ao longo dos últimos dois anos e meio Do compromisso do governo Do compromisso do Presidente Com o ajuste fiscal Com o caminhando na direção Desse longo processo Que nós temos pela frente De reequilibrar as contas públicas Todos nós sabemos Que a grave crise que esse país enfrentou Tem na sua origem O desequilíbrio fiscal E desde o primeiro dia O Presidente, seu governo Sua administração Seus ministros Estão comprometidos Com a solução desse problema Com reformas estruturais Com reformas microeconômicas E este é mais um exemplo Do compromisso do governo Do presidente Com o necessário processo De ajuste fiscal Então o orçamento Que nós vamos apresentar aqui O ministro Esteves Vai detalhar A questão Do impacto financeiro Desse não Dessa postergação Do reajuste Mas os números Que as senhoras e os senhores Verão hoje Portanto Não contemplam ainda Plenamente Esse impacto Que terá Caso A medida provisória Que estará no diário oficial De segunda-feira Seja aprovada Ou seja Ela trará Maior flexibilidade E potencial De ampliação Dos investimentos Então esse era o primeiro ponto Muito importante Que eu gostaria de enfatizar Antes de entrar Na apresentação Dos números Propriamente ditos Então Estão projetando aqui Vamos Eu vou responder Todas as perguntas Após a apresentação Nós temos uma apresentação Que gostaria De nos seguir O ministro Esteves Eu e a equipe Estamos à disposição Para responder Qualquer pergunta Eu peço a gentileza De um pouco de paciência Para que a gente possa Fazer a apresentação E aí Responderemos A todas as perguntas Primeira tabela Os parâmetros econômicos Já foi divulgado Antecipadamente Os parâmetros Estão absolutamente Em linhas Em linha com o que é A expectativa do mercado Hoje Então a mensagem aqui Eu acho que sem entrar Nos detalhes Eu posso entrar Nas perguntas É que mais uma vez Nós estamos aqui Com absoluta Pé no chão Com projeções Realistas 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 Baseadas em hipóteses Que são absolutamente Consistentes E realistas Com a situação Atual do país No nosso entendimento Inclusive Se tivermos a continuidade Do processo de reforma Iniciado há dois anos atrás Mas eu tenho convicção Que esse cenário aqui Poderá ser muito melhor No ano de 2019 Mas com a situação atual Esse parâmetro Dois e meio por cento De crescimento real do PIB Inflação de 4,25 Taxa média Selic De 7,17 São parâmetros Absolutamente em linha Com a expectativa De mercado Hoje Com as melhores previsões Salário mínimo De 1,006 reais Isso aqui é Simplesmente A aplicação Da regra atual Vigente Para definição Do salário mínimo Nós temos o detalhamento Aqui Do salário mínimo Uma variação Do INPC Projetada De 4,20 Para o ano E como a gente Sempre tem que definir O salário mínimo Nesse momento No orçamento É natural Que exista Alguma pequena diferença Entre estimativa De inflação E a inflação Efativamente realizada Por isso A gente sempre tem Um resíduo Que é pequeno Neste caso Aqui 1,75 Esse é o resíduo Do ano passado Que nós estamos Incorporando Na projeção Na definição Do salário mínimo Na projeção Do salário mínimo Da lei orçamentária Que é portanto De 1,006 1,006 1,006 Salário mínimo Próxima tabela Acho que é muito importante Bastante relevante Para o momento De discussão Atual Que mostra Nos termos Da LDO A projeção Do resultado primário Para 19, 20 e 21 Então como nós já Havíamos divulgado A meta de déficit primário Para o próximo ano Foi fixada Em 139 bilhões de reais O ministro O ministro Esteves E eu já apresentamos Isso quando Da divulgação Da LDO O que nós fizemos Foi considerar A manutenção Das despesas Dentro do limite Do teto do gasto O ministro vai mostrar Esses números Com detalhe E projetamos A receita De uma maneira Sem levar em consideração Nenhuma nova medida De aumento De impostos Ou neste momento ainda De redução De benefícios tributários Então esta receita Que nós estamos projetando Não só para 2019 2020 e 2021 Ela reflete A situação atual Ou seja Não tem nenhuma previsão De aumento de impostos E como veremos Já passando Para a próxima página Na realidade Avança duas por favor Depois eu volto Ela No que diz respeito A receita De concessões E permissões Ela também É bastante conservadora O que nós consideramos Aqui Esse número De 15,6 bilhões De reais É apenas O que já está Autorizado O pagamento Das concessões Que já foram Realizadas Em torno de 3,5 3,6 bilhões De reais E aqui consideramos O processo De capitalização Da Eletrobras E os 12 bilhões Que nós prevíamos Para este ano Com a 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 Essa previsão De receita Para o próximo ano Então isto sim Está previsto No orçamento De 2019 Que seria A conclusão Do processo De capitalização Da Eletrobras Lembrando Que este é um tema No nosso entendimento De enorme relevância Para a Eletrobras A Eletrobras Precisa Dessa capitalização O projeto Está em tramitação No congresso E mantivemos Portanto Portanto Esta receita No orçamento Geral Da União Voltando Por favor Dois slides Mais um Por favor Aqui nós mostramos Então A evolução Do superado Déficit primário Mantidas Essas condições Então Que nós vemos Em 2020 E 2021 Ainda A existência De um déficit primário Evidentemente Que este Resultado Poderá ser Melhorado Por diversos Fatores Por um lado Como disse antes Nós entendemos Que a continuidade Do processo De reforma Levará A uma melhor Performance Da economia E um melhor Comportamento Das receitas Públicas E evidentemente Que o próximo Governo Isso está Em discussão Hoje Como nós todos Sabemos Também poderá Encaminhar Questões Tanto na área Tributária Como na área De redução De benefícios Fiscais De gasto Tributário Que poderão Contribuir Para a melhora Desse resultado Primário Então esta É uma estimativa No nosso entendimento Bastante conservadora Tanto para o governo Central Como para empresas Estatais E municípios Lembrando Que neste momento Na realidade Quando definimos A meta Nós estamos definindo A meta Para o próximo governo Por isso que entendemos Que não deveríamos Contemplar Medidas Adicionais Que deverão Ser ou não Executadas Pela próxima Administração Então entendemos Que este é um resultado Que poderá Espero que possa Ser O resultado Realizado Seja melhor Do que este Que nós estamos Prevendo Mas mais uma vez Optamos Por uma estratégia Conservadora Na projeção Desses números Na próxima página Necessidade De financiamento Do governo Central Um detalhamento O que nós estamos Vendo É um relativo Equilíbrio Da receita Em proporção Do PIB Então há uma Pequena queda Da receita De 21.4 Que é o projetado Para este ano Para 21.2 No ano que vem Metade disso É explicado Pela redução Das receitas De concessões Então a receita Está aqui Como eu falei Projetada De uma maneira Conservadora Estável Em relação Ao PIB Do ponto de vista Da despesa Eu queria chamar A atenção E o ministro Esteves Vai detalhar Todo o comportamento Da despesa É que quando a gente Compara O realizado Em 2017 Com o previsto Para 2018 Nós estamos Olhando Aqui em proporção Do PIB Um aumento Da despesa Queria chamar A atenção Para isso Porque em 2017 Vamos lembrar Que a execução Da despesa Ficou 30 bilhões De reais Abaixo Do autorizado Ou seja Se nós tivéssemos Realizado 100% Do autorizado A despesa Estaria Em 17 Em 20% Do PIB Também Para a projeção De 2018 Conservadoramente Conservadora De maneira Conservadora Mantivemos Nós estamos Estamos trabalhando Com a previsão De que executaremos 100% Da despesa Autorizada Ou seja Se ocorrer Este ano A mesma coisa Que ocorreu Em 2017 Tem a tendência A tendência A que a receita Fique Abaixo É a despesa Abaixo De 20% Do PIB Para 2019 Nós já estamos Vendo o efeito Do teto De despesa Que leva Como sempre falamos A uma redução Da despesa Primária Do governo federal Em proporção Do PIB Então para o próximo ano A despesa Cairia para 19,3% Do PIB Lembrando Que desde 1991 O que ocorreu É que a despesa Sempre aumentou A partir De 2016 Que a gente Começa a ver A estabilização E a redução Da despesa Em proporção Do PIB O que é fundamental Para que a gente Possa consolidar O nosso processo De ajuste fiscal Na próxima página Eu já detalhei A evolução Das receitas Eu acho que não é o caso De entrar em mais detalhe Qualquer dúvida A gente pode aqui Nas perguntas Detalhar Aos senhoras E os senhores Eu passo agora A palavra Ao ministro Esteves Que vai detalhar A questão das despesas Obrigado ministro Queria só realmente Reforçar o que o ministro Já falou Esse é o primeiro ano Em que nós temos A vigência plena Do teto do gasto Então a partir De 2018 Para frente Então você já consegue Visualizar de 2018 Para 2019 Uma queda Da proporção Da despesa Em relação ao PIB Então o teto do gasto Começa a ser implementado E daqui para frente O que nós vamos ter É reduções Consecutivas Da despesa Em relação ao PIB Bom entrando especificamente Nesse slide Da despesa Gostaria de chamar A atenção Principalmente Para a evolução Das despesas De previdência Pessoal Obrigatórias Enfim Com relação A participação Dela Na quantidade De despesas Primárias Quer dizer Nós temos 44% Das despesas Sendo ocupadas Pela previdência 22% Ocupado Pelo pessoal Então você tem Um crescimento Da ocupação Do espaço Orçamentário Por parte do governo Por despesas Obrigatórias Onde aqui Isso é ajustado É ajustado Lá na linha De demais Despesas Descricionárias Em que você tem Uma queda Na participação Dessas despesas Que é onde o governo Pode exercer De forma Discricionária Suas políticas Sociais Ou de investimento Então a variável De ajuste É na despesa Discricionária Que cai de 8.2 Como proporção Das despesas Primárias Para 7.1 Chama atenção Também Em que você A gente separou Aqui a parte De custeio Em que ele cai De 1.2 Para 0.9 E a parte De investimento Em que também Tem uma queda De 0.5 Para 0.3 No caso Do investimento A gente separou Aqui para deixar De forma mais didática E aqui o investimento Envolve PAC O aumento Das despesas Estatais Que também É investimento Então nós deveríamos Somar Ao investimento De 31.1 Que tem aqui No ano de 2018 Os 4.7 De aumento De capital Das empresas estatais Nós teríamos 35.8 Nós deveríamos Somar No ano de 2019 Os 27.4 Bilhões Aos 10.1 De aumento De despesa De capital Então se nós Considerarmos O investimento Como um todo E aí as empresas Estatais Porque também É investimento Nós teríamos Um acréscimo No investimento Saindo de 35.8 Bilhões Para 37.5 Bilhões Pode passar Esse gráfico Então ele sintetiza O que vem acontecendo Ao longo do tempo Com o orçamento Do governo É um enrijecimento Crescente Por parte Das despesas Do governo Hoje nós estamos Em 93% Das despesas Voltadas Voltadas Para gastos Obrigatórios Ou seja Folha Previdência E só sobram 7% Para as despesas Discricionárias Estamos caminhando O governo Caminha Para ser um gestor De previdência De folha De pagamento Isso é muito pouco Para o governo É muito importante Que o governo Possa executar Suas políticas O governo Atual Vem adotando Medidas No sentido De criar Uma flexibilidade Sobre o orçamento O orçamento Ele não pode Ser engessado Da forma Como está sendo É preciso inverter Essa lógica Pode passar Bom Aqui é a regra de ouro Com relação a regra de ouro Aqui só para deixar claro Que nós não podemos Nos endividar Para fazer Despesas correntes Essa é a lógica Da regra de ouro O que tem de novidade Para vocês É que a gente Estimou a insuficiência Da regra de ouro Para 2019 Em 258,2 bilhões Então esse é o volume Que eu vou ter que fazer De emissão de títulos Para cumprir A regra de ouro Óleo de despesas Referente à insuficiência Da regra de ouro Pode passar Bom Olhando especificamente Como é que se compõe A regra de ouro Nós precisaríamos Para o próximo exercício Ter um volume De operações de crédito De 1 trilhão E 400 bilhões Certo 1 trilhão e 400 bilhões Nós temos autorizado Hoje na Lei orçamentária anual 1 bilhão 165 É aquilo Que é compatível Com as despesas de capital Então Pela regra atual Eu não poderia fazer Emissões De operações de crédito Emissões de títulos Além de 1 trilhão 165 bilhões Só que eu preciso Eu tenho uma necessidade Maior do que isso Eu preciso de 1 trilhão e 400 A diferença Entre 1 trilhão e 400 E 1 trilhão e 1 trilhão e 165 São 258 bilhões É a insuficiência Da regra de ouro Então Esse é o cúmputo Da regra de ouro Tentando ser um pouco Mais didático E menos Talvez aí Atrelado A regra Ou a forma Como a gente Faz os quadros O que que é a regra de ouro Nós temos um total De receita Seriam as receitas Que não vêm de operações De crédito do governo De 1 trilhão e 800 bilhões 1 trilhão e 838 bilhões Nós Eu tenho uma despesa corrente Que é a despesa do meu dia a dia Dentro do governo De 2 trilhões e 96 Ou seja Pensando Numa pessoa que trabalha E que tem a sua casa Meu salário É de 1 trilhão e 800 Só que a minha despesa De manutenção da minha casa É de 2 trilhões e 0,96 Eu preciso ir ao banco Eu preciso me endividar Para poder cumprir Com as obrigações Que eu tenho do meu dia a dia Então eu preciso de quanto? Eu preciso ir ao banco Ou fazer operações de crédito De 258 bilhões É essa insuficiência Da regra de ouro Eu estou me endividando Para pagar as despesas Do dia a dia Então Eu preciso reverter isso Eu não posso continuar Dessa forma Eu não posso continuar Usando o cheque especial Eu não posso continuar Me endividando Eu preciso reverter isso Pode passar Bom Dado que nós temos Uma insuficiência Da regra de ouro De 258 bilhões E que nós precisamos Alocar Conforme a constituição Assim determina Quais seriam as despesas Condicionadas A Uma autorização Específica Por parte do congresso Para a emissão de títulos E esses 258 bilhões De títulos Para fazer faças A essas despesas Nós Pegamos três Pré-requisitos Ou seriam Condições Critérios Uma despesa Corrente primária Que é o que dispõe A constituição Então é isso A LDO Desculpa O artigo 21 Da LDO Nós buscamos receitas Que ao longo do tempo Vem sendo financiadas Com emissão de títulos Então quer dizer Esse financiamento Dessas despesas Já vem Em parte delas Sendo financiada Com títulos Então nós buscamos também Esse tipo de despesa E despesas Que comportassem Que um pedaço delas Ficasse condicionada Ou seja Nós buscamos despesas Que tenham espaço Para que um pedaço dela Fique condicionado E que mesmo assim O governo Próximo governo Ele tem um prazo Para envio Ao congresso Da L Do PLN Especial Para aprovação Da emissão de títulos Especificamente Para essas despesas Então pode passar Bom As despesas Elencadas Então São os benefícios Do regime De previdência social O BPC O Bolsa Família Os subsídios E a compensação Do fundo Do fundo Do regime Geral de previdência social Essas despesas Atendem a todos Esses pré-requisitos São despesas primárias Que já vem sendo Financiadas em parte Com a emissão De títulos E que O valor autorizado E vocês podem olhar É a primeira coluna O valor autorizado Delas Seriam quase 500 bilhões Ele é suficiente Para que os órgãos Continuem honrando Essas despesas Até pelo menos A metade do ano Então Até junho Ou julho O governo Próximo O governo Poderá encaminhar O PLN E esse PLN Ser aprovado Pelo congresso E haver uma liberação Para o pagamento Do restante do ano Dessas despesas Então nós estamos Autorizados 500 bilhões Nós estamos Condicionando 258 Autorizado Com condicionado Se faz 756 bilhões Então Dois terços Dessas receitas Estão autorizados Um terço Está condicionado Então há tempo Suficiente Para que o próximo Presidente Encaminhe o projeto De lei ao congresso E aprove o projeto De lei ao congresso Podemos passar Tratada a regra de ouro Nós também temos uma Nós construímos Premissas Para a abalação Da loa Até porque Como o ministro Guardia falou Nós trabalhamos Com uma loa Conservadora Que não levou Em consideração O eventual Benefício Ou eventual Abertura De espaço Dentro do orçamento Na postergação Do reajuste salarial Então nós procuramos Preservar os gastos Na área social Nós procuramos Preservar os investimentos Estruturantes Nós preservamos Nós elevamos O gasto Com a educação Em relação a 2018 Conforme foi falado Também em outras Outras oportunidades Nós fizemos A compensação Aos demais Poderes Do limite Daquilo Que a emenda Constitucional Nos permite Que é 0,25% E obviamente Nós respeitamos O teto do gasto Que é 2018 Corrigido Pelo IPCA Então essas foram As premissas Adotadas Para a elaboração Da loa Do piloa Desculpa Pode passar Com relação Aos demais Poderes O que que Essa tabela Explica Então se nós Olharmos O Peloa De 2018 A primeira coluna Nós teríamos O limite Tanto do poder Executivo Quanto dos demais Poderes Sem a compensação Do poder Executivo Para os demais Poderes A segunda coluna Ela já Considera Essa compensação Que o executivo Fez Aos demais Poderes A terceira coluna Ela demonstra Que o poder Executivo Ele Compensou Em 2 bilhões E 100 Os demais Poderes Então Houve uma redução Por parte Da disponibilidade Do poder Executivo E uma ampliação De 2 bilhões E 100 Para os demais Poderes Passando Para 2019 A mesma lógica Nós temos Na primeira coluna Do Pelo 2019 Aquilo que seria Devido A cada poder Sem a compensação A coluna Seguinte Nós teríamos A compensação E nós Estamos compensando Os demais Poderes Iremos Compensar Os demais Poderes No próximo exercício Em 3 bilhões E 300 E que é O teto Do 025 Permitido Pela emenda Constitucional Pode passar Bom Aqui nós temos Aqui O objetivo Desse detalhamento Do teto Dos gastos Foi para mostrar Aonde houve O maior crescimento Na alocação De recursos Por parte Do governo Então Se vocês olharem Benefícios previdenciários Foi o que teve O maior acréscimo Foi um acréscimo De Quase 44 bilhões De reais Pessoal E encargos O segundo Maior acréscimo 23 bilhões E assim Sucessivamente E a partir De um certo ponto Vocês vão ver Que está em vermelho Seriam Quem De um ano Para o outro Houve perda De orçamento Então Se nós olharmos A maior perda De 10 bilhões Seriam Nas despesas Discricionárias Do poder executivo Então Volta Um pouco Do que o ministro Guarde Do que eu venho falando Há uma perda Crescente Dentro do orçamento Do governo Da possibilidade De ele fazer Políticas Discricionárias Políticas sociais No investimento Discricionários O governo Está ficando Cada vez Mais engessado Então Toda a variável De ajuste Caminha para as Despesas Discricionárias É importante Que as medidas Estruturantes Sejam implementadas Para que isso Seja revertido O teto do Quatro O teto do gasto Ele é essencial Porque ele demonstra Isso Ele mostra Dado um limite Que eu tenho De gasto Aonde que eu estou Alocando as minhas Despesas Então ele está Demonstrando que está Indo para as despesas Obrigatórias E que é preciso Reverter isso Nós precisamos Reverter isso Nós precisamos Aprovar as medidas Estruturantes Para que isso Se reverta Pode passar Também Tentando Demonstrar O cuidado Que o presidente Nos solicitou Que nós buscamos Construir Foi Privilegiar As políticas Sociais Então nós Elencamos Aqui por órgãos Quais seriam Os órgãos Que tiveram Maior acréscimo No seu orçamento Primeiro local Desenvolvimento Social 50 bilhões Educação 11 bilhões Defesa Quase 7 bilhões Enfim Nós elencamos E fica claro Que nós buscamos Na construção Do piloa Privilegiar Os ministérios Ou as áreas Que desenvolvem Políticas sociais Pode passar O próximo slide Demonstra Quem doou Esses orçamentos Que seriam os ministérios Que fizeram De certa forma Uma redução No seu orçamento Até para compensar O aumento Dos outros ministérios Então há um conjunto De ministérios Que tiveram reduções Essas reduções Passam tanto Por uma revisão De subsídios Revisão de gastos Enfim São esses os ministérios Que estão Compensando O que ocorreu Para os ministérios Com maior política social Pode passar Aqui eu gostaria Só de chamar Atenção Mais uma vez Para destacar A preocupação Que nós tivemos Na construção Da piloa Com relação Aos ministérios Com políticas sociais Ou as políticas sociais Com relação Com relação ao ministério Da saúde Nós temos O mínimo Nós temos O mínimo Em 2018 De 112 bilhões É o mínimo Que nós Deveremos alocar Lá Corrigindo Esse mínimo De 2018 Pelo IPCA Nós teríamos Que alocar Pelo menos 117 bilhões No ministério Da saúde Em 2019 Nós estamos Alocando Mais do que isso Nós estamos Alocando Mais do que O mínimo Na saúde Não só isso Nós estamos Alocando Mais 12 bilhões Além do mínimo Da saúde Ou seja O volume Que nós estamos Destinando A saúde É de quase 130 bilhões A educação A mesma lógica O mínimo Em 2018 50 bilhões O mínimo Em 2018 Corrigido Pela inflação 52 bilhões E 600 Nós estamos Alocando 70 bilhões Para o Ministério Da Educação 17,7 bilhões Acima do mínimo Exigido Além disso Nós estamos Alocando Mais 51 E meio Bilhões Para a educação O que gera Um orçamento Total Para o Ministério Da Educação De 122 bilhões Ou seja Mesmo Não considerando De forma Prudencial O espaço Que será aberto Ou que pode Vir a ser aberto Pela medida Provisória Nós construímos Uma peloa Privilegiando As políticas Sociais E os investimentos Dentro daquilo Que era possível Então houve Um crescimento Robusto Do desenvolvimento Social Um crescimento Robusto Em educação Um crescimento Em saúde Ou seja Houve Uma priorização Por parte Do governo As políticas Sociais E ao investimento Bom Com relação A medida Provisória O que nós Temos O Ministério Do Planejamento Efetivamente Como o Ministro Guardia Falou Já encaminhou A medida Provisória Para a Casa Civil A medida Provisória Prevê Uma economia Da ordem De 4,7 bilhões Então esse é o espaço Que a medida Provisória Vai nos permitir Realocar De despesas Obrigatórias Para despesas Discricionárias A diferença Com relação Aos 6,9 bilhões Que foi falado A primeira vez Em maio Desse ano É porque Havia 2,2 De despesas Que o governo Discutia De eventualmente Conceder De aumentos Mas que não foram Como não foram Encaminhadas Até julho E a partir de julho Há a proibição Tanto da legislação Eleitoral Quanto pelo fato De nós estarmos No último ano De mandato Do presidente E que nos últimos 180 dias Eu não posso Ter aumento De salário Ou aumento De benefício Esses 2,2 bilhões Eles não Não tinham Mais a possibilidade De serem encaminhados Então os 2,2 Já estão Ou já estavam Incorporados No orçamento Porque não havia Como Não havia tempo Abre Dada a legislação De incorporar Esses 2,2 Então a medida De adiamento De reajuste Que está na Casa Civil É de 4,7 bilhões Por quê? Porque já existe Uma lei Que dá Concede o reajuste Aos servidores No ano que vem Então para eu não Conceder esse reajuste Para eu adiar Esse reajuste Eu precisava De uma outra lei Então essa medida Provisória Está fazendo isso Eu estou postergando Por 12 meses Um reajuste Que já está Concedido Por lei Os 2,2 Eram novos benefícios Que estavam Em discussão Eu tinha que Regulamentar isso Até julho Não foi regulamentado Não há como Eu prever No orçamento Nenhum aumento De benefício Nenhum aumento De salário Porque eu estou Nos últimos seis meses E dada a lei eleitoral Vamos agora abrir Para as perguntas Só queria fazer Um comentário adicional Antes de abrir As perguntas Na linha Do que o ministro Esteves falou Eu queria voltar A comparação Com 2018 Porque isso foi O projeto também De muita conversa Desde que nós Apresentamos aqui A lei de diretrizes Orçamentárias Alguns meses atrás A previsão De realização De despesa Discricionária Do poder executivo Esse ano 2018 Se realizarmos 100% Do que está autorizado Se realizarmos Porque provavelmente Isso não ocorrerá Será de 113.1 bilhões De reais Considerando Esse efeito adicional Da medida provisória Que o ministro Esteves Acabou de mencionar O 102.5 Que é o que nós Mostramos aqui Na tabela Da página 7 Ele vai para 107.3 Ou seja Considerando 100% De realização Em 2018 Lembrando que Em 2017 Ficamos abaixo Isso pode ocorrer Novamente A queda Para o próximo ano É da ordem De 5% Então o que eu queria Enfatizar Mais uma vez O nosso compromisso Em criar as condições Para ter uma maior Flexibilidade Na execução Do orçamento Do ano que vem Mostrar que esse número É amplamente Totalmente Consistente Com a manutenção Adequado Funcionamento Da máquina Administrativa Inclusive Da preservação Dos investimentos Como o ministro Já colocou Que considerando As estatais A capitalização Das estatais Haverá Haverá um aumento De 2 bilhões No investimento Do ano que vem Que poderá ser Maior ainda Caso o legislativo Entenda Que este recurso Adicional Deva ser Canalizado Para investimento Então O teto Do gasto O ano que vem Está preservado E é totalmente Consistente Com o bom funcionamento Da máquina E com a manutenção Dos investimentos Evidentemente Que todos nós Este ano Se realizar 100% Do que está autorizado 113.1 Bilhões de reais Eu estou falando Aqui Despesa discricionária Do poder executivo Que está Agora sim Nesta página No ano que vem Além dos 102.5 Considerando O efeito Adicional Da medida provisória Que o ministro Deves já falou Que é De mais 4.7 Bilhões de reais O 102.5 Vai para 107.3 Então Muito próximo Do número Deste ano Uma queda Da ordem De 5% Se realizar tudo Provavelmente Não vai realizar Tudo Este ano Então De novo O teto É totalmente Consistente Com o bom funcionamento Da máquina No próximo ano E mais um ponto O ministro colocou Mas eu queria enfatizar Também Como ele demonstrou O crescimento Da despesa Com saúde E educação Eu digo isso Porque eu tenho Escutado com frequência Que o teto Dos gastos Congela Gasto com saúde E educação Isto não é verdade Nós temos Um piso Para a saúde E educação É o contrário Existe um teto Para o conjunto Da despesa Existe um piso Para a saúde E educação E como o ministro Demonstrou Estamos acima Deste piso E este ano Houve crescimento Tanto de saúde Como de Na previsão Do próximo ano Perdão Haverá crescimento Tanto de saúde Como de educação Então acho que Esses dois pontos São muito importantes Para a nossa discussão Tanto de saúde Tanto de saúde Tanto de saúde A CIDADE NO BRASIL